E como prometido, neste terceiro e último bloco do TV Mar News, nós vamos encerrando hoje as homenagens ao senador Arnold Mello, que há 40 anos nos deixou. Nós vamos trazer agora, fechando esta série especial, o depoimento do ex-presidente Fernando Collor. Ele lembrou da relação com seu pai e os ensinamentos deixados por aquele que deu uma importante contribuição para o desenvolvimento de Alagoas. Bom, o meu dia a dia com o meu pai sempre foi muito cheio de ensinamentos. Eu tinha por ele um carinho muito grande, um respeito muito grande, sobretudo lealdade, uma absoluta lealdade ao meu pai. Nunca faltei a ele em nenhum momento e ele também nunca me faltou em nenhum instante. Mas dentre os enormes ensinamentos que ele me passou, e que são vários e inúmeros, como vocês podem imaginar, tem um que sempre me marcou, porque desde criança, criança com 10, 12 anos de idade, ele me colocava para ler livros. Naquela época da minha infância, havia muita questão do gibi, né? Essas histórias em quadrinhos. E ele dizia, não perca seu tempo com essa bobagem. Você vou começar a dar para você livros para que você comece a ler e entender bem o português e ler, quem sabe, traduzir o sentimento daquilo que ele quer empregar no que coloca no papel. Então ele começou a me fazer ler o José de Lencar. E aí começou pelo Guarani, né? Ele achou que seria uma história interessante, porque a história contou, né? E aí, um pouco mais tarde, ele me colocou Machado de Assis. E aí foi uma experiência muito interessante, porque eu tive dificuldades no início de conhecer o Machado de Assis na sua essência. Mas ele sempre indo, me explicava e tal. Sempre ele falava, assim, soltava, assim, algumas frases, né? Que, às vezes, desconexas do tema que nós, do qual nós estávamos tratando no momento. E, realmente, isso sempre marcou muito a mim, até hoje em dia. E as dificuldades sempre, quando eu as enfrento, quando eu estou no embate, né? Vencendo obstáculos, lutando para vencer e superar obstáculos, eu sempre me lembro disso. Porque as dificuldades, realmente, elas sempre me ensinaram muito e me fortaleceram muito na vontade, na pertinência, na objetividade, na gana de poder sempre superar os obstáculos. Sempre com muita fé e com a crença de que nós, estando ao lado da verdade e da reta intenção, nós sempre, com muita fé, saberemos ultrapassar esses mesmos obstáculos. O meu pai sempre nos falava muito sobre a nossa querida Lagoas, sempre incutindo em nós, né? As belezas do Estado, o potencial do Estado, as dificuldades do Estado e da região do Nordeste, da necessidade que nós tínhamos de estar juntos para podermos, de alguma forma, colaborar com a Lagoas, com o seu desenvolvimento, com a sua cultura. Aí minha mãe, Leda Collor, de Melo, teve uma participação muito importante desse lado cultural, enfim. E meu pai sempre despertando em nós, além do amor, o compromisso com a Lagoas e com a sua gente, com a nossa gente, e que eu carinhosamente chamo minha gente. Não no sentido possessivo, mas no sentido afetivo, que o minha carrega, né? Então, isso foi uma primeira coisa muito importante. Segundo, a questão das empresas de comunicação. Ele sempre teve um... ele sempre foi um jornalista, e jornalista de redação, era o que ele gostava, e de papel, impresso, né? A Gazeta, depois veio a Rádio, a AM, depois veio a Rádio FM, depois veio o Gráfica, depois veio a Televisão, mas o meu pai gostava muito de jornal. Na nossa família, Leopoldo, mais velho, era jornalista. A única que não foi jornalista foi a Ledinha, que era a segunda. Mas Leopoldo, jornalista mais velho. Ana Luíza, uma jornalista, grande jornalista, um texto fabuloso. Eu, jornalista, e o Pedro, mais novo, também jornalista. E aí, meu pai, mostrando que a importância da comunicação na formação da cidadania, na formação das pessoas, na formação das crianças. Foi um pai excepcional, na vida familiar, sempre muito preocupado com o andamento de como deixava. Ele deixava muitas coisas nas mãos da minha mãe. Muita coisa nas mãos da minha mãe. Teve uma participação efetiva e brilhante na vida dele. Eu diria que, sem a minha mãe ao seu lado, o meu pai não teria chegado ao ponto em que ele chegou. Tanto no campo da política, como no campo da sua vida empresarial. A minha mãe, Leda, foi uma mulher extraordinária. Enfim, um conjunto de, uma miríade de fatos que vem agora à minha mente, evocando sempre, no centro de tudo, a figura de meu pai, Arron de Mello. Mas ele foi o grande chefe desse conjunto de forças muito positivas que se concatenaram para que eu pudesse ter a formação que eu tive. E eu sou muito grato a ele por isso. Meu pai teve uma influência decisiva na questão da oratória, na forma de falar, na forma de se comunicar. A campanha dele em 1950 foi uma campanha revolucionária em termos de... Que naquela época não existia um formato que hoje é dado àquilo que se conceitua ser o marketing. Mas ele foi revolucionário. Ele fez uma revestinha contando a vida dele colorida naquela época. É uma coisa muito rara de acontecer. Raríssimo. Acho que ele foi o primeiro no Brasil a fazer isso. Ele dizia que o movimento das mãos, ela é muito importante. O político, a gente conhece o bom político pelo abanar das mãos. Pelo abanar das mãos. Ele dizia, mas como assim, meu pai? A mão, ela tem que ter um formato e um movimento de carinho, de afeto. E quando você quer fazer o carinho e um afeto em alguma pessoa, você usa a mão um pouco mais encurvada, um movimento um pouco mais suave, mais leve. Então o abanar deve ser um afagar. Meu pai dizia sempre, meu filho, sempre procure falar pelo coração. Nunca deixe de falar a não ser pelo coração. Sobretudo no contato com o povo. Coloque-se no lugar deles. Veja o sofrimento que eles estão passando, os problemas que eles estão vivendo. E você tenha consciência de que tudo aquilo que você estiver dizendo, você vai ter condições de cumprir. Não minta para obter votos. Fale sempre, fale sempre com o coração. Então, enfim, foram ensinamentos, né, para a vida inteira, né, que a gente vai guardando, né. Arnonde Mello, um visionário. Um visionário. Um homem à frente do seu tempo. São tantos adjetivos que nós poderíamos utilizar. Um homem de uma coragem inominável. Um homem de um amor inaudito. Pelo povo alagoano, por alagoas. Enfim, o que me dá muitas saudades. Pois é, né, que emoção, né, esse depoimento do ex-presidente Fernando Collor, em homenagem a seu pai, o senador Arnonde Mello, né. E assim nós vamos encerrando, né, dessa maneira emocionante aqui o TV Mar News, nesta sexta-feira, deixando de um grande abraço para você, que nos últimos 20 dias nos acompanhou aqui no TV Mar News. Na segunda-feira, a Porlano e Santos, com a competência de sempre, volta ao comando do TV Mar News. Nós vamos também voltar ao canal Esportes. E deixo para você, nesse momento, né, de mais uma vez restabelecer a ordem das peças nessa TV Mar tão competente. Um grande abraço, um ótimo final de semana. Vem aí o Versace, na sequência da programação Henrique Pereira, com o canal Esportes. E na segunda-feira, nós estaremos de volta na programação da nossa TV Mar. Um ótimo final de semana para você. E na sequência da TV Mar. E na sequência da TV Mar.